Olá povo lindo, me chamo Andressa Gomes e vamos para mais um vídeo aqui para o canal E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como funciona esse bichinho aqui, tá? Ele é muito bonitinho, muito fofo e eu me apaixonei de primeira assim que eu vi ele E eu não poderia deixar de comprar, né? E também uma novidade para vocês, esse produtinho vai estar à venda lá no meu Instagram E o preço é mais top ainda Mas antes de ir eu quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal E agora sim, vamos embora meu povo Gente, esse negocinho aqui é um anel, tá? É uma paletinha para desinvete, para manicures E ele vem assim, ó, nessa embalagem, muito bem embalado E ó, é um anel, tá? E eu vou mostrar para vocês tudo bonitinho Olha que lindo que ele é Muito bonitinho E ele tem um espaço bem topzinho já Tem um espaço ideal já E ele vem com a opção de você apertar ou desapertar No caso, se você tiver um dedo mais grosso que isso aqui Você pode estar dando uma esticada a mais E caso você tenha um dedo mais fino igual o meu, ó Então você pode estar apertando ele E ele é muito bonitinho E não é qualquer material não, tá? Esse material ele é bem resistente E na hora que for apertar isso aqui, vocês vão sentir a qualidade do material Ele não é fácil de apertar, tá gente? Ele é muito complicado porque é bem resistente o material dele Aqui o meu já está apertado, tá? Acabei de apertar aqui E ficou dessa forma aqui Para poder caber no meu dedo Agora eu vou colocar aqui no meu dedo Colocar em qualquer dedo que vocês quiserem Qualquer um desses dedos Eu prefiro colocar no dedo do meio Que eu acho que fica mais legal, sabe? Fica mais firme na hora que eu faço Você pode usar ele até aqui, ó Da forma que está aqui Ou então você pode usar ele aqui, ó Para mim usar ele aqui Eu vou ter que apertar mais um pouco, ó Para poder ficar Mas aqui é só para ter uma ideia, ó Fica dessa forma Então como vocês viram Tem várias formas de usar ele Você pode usar na metade do dedo Ou pode usar como ele está aqui Isso vai ser do gosto de vocês, tá? Agora eu vou mostrar para que ele serve Como vai funcionar Eu peguei aqui uma cartelinha Já preparei com a camada de base fosca, tá? Muitos de vocês devem trabalhar com bisnaguinha Que é essas amostras aqui, gente Então foi aí que Quando eu vi esse produtinho aqui Essa paleta Eu fiquei apaixonada Porque a primeira coisa que vem na cabeça Foi isso Então eu vou estar mostrando aqui Um pouquinho Vou demonstrar um pouquinho para vocês Como usar Eu vou colocar um pouquinho de tinta Aqui, tá? Peguei aqui um pincel Chato, tá? Só para demonstrar Como vai ser usado E nesse meizinho aqui É para tirar o excesso Serve para tirar o excesso, tá? Fazer aqui Uma base do modelinho Então eu achei bem prático Olha como é prático Porque normalmente a gente mela aqui, né? Para matizar Agora não Agora é só matizar nesse meio aqui, ó Qualquer coisa se sujar Pega o paninho e limpa Muito fácil Eu vou molhar aqui, ó O pano E vou simplesmente fazer isso Da mesma forma Se eu quiser tirar essa tinta daqui, tá? Porque eu costumo fazer muito isso Eu não sei se vocês fazem isso também Sempre quando eu pego tinta no pincel Principalmente no pincel zero para contorno Ele vem com muito excesso de tinta Então acaba que eu tirava o excesso Ou aqui na unha Ou aqui, ó Então quando eu ia ver Estava toda suja E infelizmente Ficava tudo sujo Então é para não acontecer mais isso Então foi aí Quando eu vi esse produtinho aqui Eu me apaixonei de cara Porque eu posso pegar a tinta Normal E posso tirar o excesso Ali mesmo Então eu achei Muito prático Sério Muito prático isso E além de tudo É muito lindo Para quem não tem a bisnaguinha, né? Mas gosta de tirar um pouquinho de tinta E colocar lá no recipiente e tal Então, olha aqui, gente Muito top Muito top E os espaços É ideal para isso, tá? Os espaços dele Então, para quem não tem a bisnaguinha Também pode estar usando Essas tintas normais Essas daqui, ó Essa daqui eu uso muito Que é tinta PVA para artesanato E eu não tiro não, viu? Eu sempre uso Faço isso aqui Balanço a tinta E uso assim, ó Dessa forma Na tampinha mesmo Então, eu vou pegar a tinta aqui, ó Eu vou pegar a tinta E se vir com muito excesso de tinta Eu vou apenas, ó Tirar o excesso É muito rápido de limpar E olha para você ver Que lindeza Se você quer adesiveta Vocês vão se identificar muito Eu tenho certeza Porque assim que eu vi Eu me identifiquei Eu me apaixonei Foi a maior primeira vista Então, gente Vocês viram como é bonitinho Essa paleta De design de unhas Muito lindo, né, gente? Olha isso Além de ser bonita Ainda deixa a mão bem delicada E eu amei, sério Muito topzinha Agora eu não vou precisar sujar os meus dedinhos Porque isso está acontecendo demais O melhor de tudo É que esse produtinho Vai estar disponível Lá no meu Instagram Esse que está aparecendo Aqui na tela, tá? Então, se você tomou Interesse em adquirir Um produtinho desse aqui Me segue lá no Instagram E me chama lá no direct Que eu vou estar respondendo vocês E o melhor de tudo É que o preço está top de linha Então, corre lá no meu Instagram Para conferir todas as novidades Todos os produtinhos Que já estão disponíveis Lá na minha lojinha, tá bom? E é isso, gente A gente se vê no próximo vídeo Tchau